Essa tua garota, ela é pé quente de verdade. Para caçar um javali daquele tamanho, ora, digno de um dos banquetes do rei Folteste, se ele ainda estivesse entre os vivos. Siri, vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo, mas quem caça javalis com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você aprendeu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Um pouquinho aqui, outro tanto ali. Não é de se surpreender, já que você baga sozinha pelo mundo. Não é mais sozinha. Ela faz parte do grupo agora. É verdade. Você faz parte do grupo. Estamos bebendo juntos. Matamos um javali como uma matilha, digamos assim. Mas não fazemos ideia de como você chegou aqui. Uma mulher vestida de homem com uma lâmina nas costas. Quem é você, exatamente? Uma mercenária? Só viajo bastante. E nem sempre encontro uma companhia tão agradável e civilizada. Ah, ela tem o dom da eloquência. Um brinde à boa companhia. Agora gostei. Pebe como homem, sabe manusear uma espada e mata um javali como se fosse um leitãozinho. Uma verdadeira loba, de acordo com a definição. Muito bem, muito bem. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca viu uma dama montar direito em nada além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah, só isso não será o bastante. O que aconteceu? Bateu medinho? Não. Então por que não? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, sim seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do som. Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos. Vamos, Siri. Não nos faça passar vergonha. Não nos faça passar vergonha. Vamos lá, garota! És um vento, não uma mulher. Mereces o melhor cavalo. A égua é tua. Obrigada. O quê? O que aconteceu depois, tenho que adicionar. Não vou admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. Como você veio parar aqui? Só por curiosidade. Não é segredo. Eu era um soldado temeriano. Minha unidade foi esmagada no começo da guerra. Logo depois, perdemos esperanças de reagrupar, de repelir o inimigo. Os que sobraram vagaram para o norte. Outros desertores ou meramente homens quebrados se juntaram a nós. Éramos uma bola de neve descendo uma ladeira. Quando chegamos ao poleiro do corvo, eu já comandava uma força considerável. Só marcharam para dentro da fortaleza e ficaram à vontade. Com Nilfgaard avançando, o Lorde Local havia fugido, abandonando o poleiro. Assim que a guerra terminar e Nilfgaard vencer, os Cavaleiros Negros vão me dar um título. Toda conversa sobre um autodeclarado barão vai terminar. Até mais. Espere, bruxo! Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Aham. o pessoal não se incomoda com a tua cara branca é isso aí campeado opa é uma vez aqui o 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 você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim não se preocupe não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha fiz os novos amigos amigos poderosos que me ajudarão quem são esses amigos caso não seja segredo não é segredo já ouviu falar da igreja do fogo eterno um dos padres de lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxas redanianos homens honrados e corajosos eles me ajudarão e seu pai quem ah ele não quero nem saber não vou voltar para ele já esqueci essa parte da minha vida ora ora um bruxo nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons aos criadores que bom que você sabe quem sou entretanto você ainda não se apresentou gradan um caçador de bruxas a serviço da sua majestade radovide de redania com certeza você já ouviu falar sobre nós me parece familiar seu barão sanguinário enviou você para buscar sua filha é melhor aceitar que não será bem sucedido em sua empreitada agradeço-o pela preocupação mas é desnecessária quanto a tamara ela pode tomar suas próprias decisões quanta nobreza um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa os caçadores ea igreja do fogo eterno lhe agradecem quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha interessante aonde você levará a tamara precisa descansar ela passou por uma experiência traumática quando o calor do fogo eterno tiver recuperado a força da garota pensaremos em encontrar a mãe antes que você parta seu pai me pediu para entregar isto a você a clara? o papai te pediu para me entregar a clara? engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída até mais bruxa apesar de tudo eu bom eu sou grata por você ter me dado uma escolha por não ter me forçado a voltar para aquele tirano espero que você saiba no que está se metendo até mais e boa sorte então não não exatamente eu não estou é eu não eu não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Dei seu presente para Tamara. Como ela reagiu? Provavelmente não do jeito que você esperava. Ela jogou a boneca longe. Jogou longe? Céus, eu tinha esperança de que, apesar de tudo... Droga! E Ana? Ainda não sei nada específico, mas estou no rastro dela. Bem, vai ficar parada aí como uma estátua? Encontre-a. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.